Então foi isso galera, ficou muito massa, muito mesmo Fala aí galera, o vídeo de hoje vai ser um tutorial, porque eu sei que vocês amam tutoriais E vai ser um tutorial bem facinho pra você customizar aquela sua capinha de celular velha Eu vou usar essa daqui, bem simples Vocês vão precisar de quê? Vocês vão precisar de uma capinha velha, né? Vai precisar de super bond, custa mais ou menos 3, 4 reais, por aí Qualquer marca que vocês quiserem, vocês vão precisar também de um CD E se vocês quiserem um corte mais específico, eu aconselho vocês a usarem uma tesoura Então, se vocês gostam de customização, você já deixa seu like aí, seu like embaixo Se você fizer, você pode colocar no comentário como ficou, eu quero ver a foto, eu quero ver resultados E é isso, vamos lá ver o vídeo Como eu tinha dito antes, é um tutorial bem fácil Você vai apenas precisar de um CD, super bond, a capinha que você não usa tanto Que já está velha E uma tesoura Eu não vou usar tesoura Então, você vai começar pegando o CD E quebra o CD Eita Então, você vai pegar o CD Mudei de ideia, eu vou usar tesoura assim, pra fazer uns cortes Na... No CD Ó Você vai recortando o CD E assim que você recortou o CD Com as peças, você pode organizar como você vai querer no celular Na capinha Assim que você organizar os cacos do CD Na capinha Você vai pegar O super bond E colocar o super bond Do lado a ver Os piores são essas partes pequenas Cuidado pra não colarem o dedo E assim que você colar todas as peças Você espera secar aproximadamente 3 minutos Pois essa cola É... Super bond Ela tem uma colagem muito fácil e rápida E olha o resultado Muito surpreendente Uma coisa muito foda Agora você pode sair, ó Por aí Já com a sua nova capinha arrasando Então O resultado é esse, ó Eu super curti Ficou muito, muito, muito massa E eu também espero que vocês tenham curtido Então se você curtir Você deixa seu like aí Seu comentário O que você achou Se você também tiver dúvida Você pode colocar aí embaixo E se você também fez Você me mande foto E me procure nas minhas redes sociais Que eu vou deixar aqui embaixo E... Eu vou ficar muito feliz Em saber que vocês fizeram Também algo que eu apresentei aqui no meu canal É... Então é isso, galera Espero que gostem Um beijão Até a próxima